O som da viola bateu no meu peito Quando eu, meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a missão São coisas divinas do mundo Que vem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em verso se fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei em falso no chão Cantando e interpreta a poesia Levando alegria onde há solidão Cantando e interpreta a poesia Levando alegria onde há solidão O destino é o meu calendário O meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Que o mundo canta É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar A luta de um velho talento Legenda Adriana Zanotto